E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso Terminator Resistance. Olha, mano, a noite passada foi boa, hein? Vambora, tomara que o canal não seja derrubado. Vamos lá, vamos continuar o jogo. Eu acho que a gente está caminhando para o final do jogo, hein, galera. Vambora. Tenho quase certeza que a gente está indo zerar ele. Fale com o Baron. E aí, comandante? Você está pronto para sair? Estou. Ah. Ainda não, peraí. Vamos descer rapidão? A gente tinha que falar com o irmão da mulher, com o Patrick. Talvez ele... esteja aqui esperando a gente falar com ele? Vamos lá. Eu encontrei ela, ela está bem. Ela vai voltar em breve. Obrigada, Jake. Ah, beleza. Tinha esse diálogo, olha só. Ainda bem que eu me lembrei, cara. Sinceramente. Será que isso faz alguma diferença? Sei lá. Vamos, vamos voltar lá. Vamos continuar. Ainda bem que eu me lembrei desse diálogo, que eu acho que é importante. Ele estava procurando a irmã dele. Eu estava passando a jeba nela. Então, vamos continuar aqui. Vamos embora. Tomara que meu cachorro não comece a latir. Você está pronto para ir embora? Pronto. Vamos embora, comandante. Ok. Vamos fazer isso. Aê. Contra o tempo. 30 anos atrás, as máquinas decidiram tirar toda a humanidade porque eles esperavam que nós fomos um afeto à sua existência. Hoje, nós fazemos que o seu medo vem de verdade. O que é isso? Sertão, você foi pedido por John Connor para lidar o grupo de Alpha. Você será responsável por apoiar o ataque na localidade do escritório do centro dos centrais. Nós vamos criar uma desviverção para curar qualquer HK aeros que patrola o área. Isso vai dar um tempo para respirar. Pegar o escritório do escritório do escritório. Isso vai ter você. Lembre-se, o objetivo é destruir o centro dos centrais. A qualquer custo. Boa sorte lá. Dismissado. O que é isso? Vambora. Caralho, vamos... Entramos. Cadê? Silverfish, 12 o'clock. Neutralize! Vamos continuar! Vamos. 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 O que está indo? Eu podia ter dado esse tirão de bazuca antes, mas sei lá. Eu queria dar um chininho. Continue pressionando! Caramba! Rédio! 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 Mais! T825! Mais! T825! Supremando a fio! Caramba! Ae! 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 Caramba, mano! Os soldados são bons, cara! Eu pensei que eu fosse ter que matar tudo sozinho! Up that hill! Um outro infiltrador? Não! Ele está conosco! Por que? O infiltrador está com a gente? Ah, é o Jacob! É o... Esse cara é o estranho, pô! Te levou um tempo. Como você sabia que nós estávamos? Eu pensei que você sabia até agora. Eu sei mais do que você pensou. É melhor preparar-se. Abre, maluco! É quieto. Nossa! Tentando aqui! Fundo de cima! Focume o aquele esquina! Abre, maluco! Focuse! Focuse o aquele esquina! Focuse! 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 Nossa! T-47, destruí! Ariel! What? It wasn't supposed to be here! Find a rocket launcher! Another one! Something's not right! I'm going to explode! I'm going to explode! Rockets! Não, mano! Não acerta! Fica parado, porra! Rockets! Cadê? Tem uma arma aqui que é... Aê! Ariel! Ah! Agora sim! This is it! Vamos pegar a munição antes de ir embora, cara! Quantidade de inimigo, mano! Cadê habilidades? Ahn... Não! Não! Ciência! Fabricação! Vai! Combate! Vambora! Cara, a quantidade de inimigo era muito grande, mano! Ainda bem que os soldados acertam os tiros! Ainda bem que os soldados acertam os tiros! Central Corso está lá embaixo! Como você sabe? Eu já estive aqui antes! Eu já vi! Hum... Quem será que é esse cara, mano? Como que ele sabe tudo? Ai, não tem 800 Não tem mineta, mano Vem Vai morrer Caramba, mano A gente mata ele Skynet está terminado Ele não está aqui O que é que não está aqui? O que é que não está aqui? Eles sabiam que estávamos vindo Eles moviam É uma caixa Uma caixa Temos que nos movimentar Esses misiles estão indo dessa forma Espera Emboscada Se nós atingiramos o ato Significa que esse lugar ainda está conectado Com o principal ato de Skynet Se formarmos de onde está chegando Nós sabemos o local do centro Como eles sabiam que estávamos vindo? Quando Skynet estava acabando de perder a guerra Eles enviaram um ato de infiltrador De volta em tempo Deve ter avisado sobre esse ato Como você sabe tudo isso? Porque eu voltei Depois desse ato de infiltrador Sim Eu tenho as coordenadas Vamos lá Isso fará sentido para você Mas agora nós precisamos ir Corre 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 Caralho A mão dele entrando na terra Corre 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 Não está aqui Foi um ambush Corre Corre Você não pode morrer aqui Corre Corre Porra mano, um estranho vai morrer O que vai acontecer Caraca mano? Caraca mano Caraca mano Foi uma emboscada A Skynet enviou o Terminator ao passado Para alertar sobre o ataque Eles mudaram o núcleo central antes de chegarmos lá Mas graças ao estranho eu consegui escapar Com a informação sobre a verdadeira localização do núcleo central Mano, foi uma emboscada Nossos esconderijos Será que Será que eles conseguiram invadir Nossos esconderijos, os Terminators? Onde está todo mundo? Nossa, mano Nossa, cara Nossa, cara Fudeu Caralho Eita, porra Caralho, invadiu, mano O cachorrinho, velho Não Cadê todo mundo? Não sobrou ninguém 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 Não Cara Putz O intendente Quatro horas Apenas quatro horas passaram desde a partida das equipes Alphi Bravo O único que podemos fazer O único que podemos fazer é sentar diante dos rádios e esperar por novidades Os exploradores vêm e vão, mas todos dizem que está tudo quieto Não há mais nada a fazer do que esperar Isso está me matando Eu nunca tinha visto um abrigo tão tranquilo E foi só mencionar com o quieto Que os cachorros começaram a levar como se estivessem no cio Ótimo Caramba, mano Que que é isso, velho Porra, morreu todo mundo, cara O Ryan Caramba, mano Não, cara Não, 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 não Puta merda, o Mark está morto também, velho Ou esse é só um NPC genérico Nossa, a Erin, mano A doutora Caralho, mano Morreu geral O cachorrinho está vivo O cachorrinho Tem uma carta Formulário de solicitação 13 de abril, 2000 Nome, comandante do campo Jessica Barron Desenho Rosa Cor, não Parte do corpo Peito Comentário de solicitante O que? O que que é isso? Será que a comandante Barron Era uma Terminator E ela matou todo mundo? Caramba, mano A Jennifer Não, 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 não Não é possível, velho Meu Deus Não, cara Não, não, não Não, velho Não Cara, não Morreu todo mundo, velho O que que está acontecendo aqui? Caralho, mano Será que eu fiz merda? Eu devia ter mandado todo mundo ir embora? Desse jeito eles iam sobreviver Ah, cara Quanto mais perto da comandante Mais destruição tem Abre a porta Ah, mano Tá vivo ainda Abre a porta Eu tenho a central core's real co-ordinates. Você tem? Eu tenho que aprender a não te confiar mais, Rivers. Nós precisamos chamar Conor. Ele pode ainda ser capaz de parar Skynet. Olhe o que. Eu não consegui ele no radio por horas. Você precisa encontrar ele. Você precisa dar essas co-ordinates. Primeiro, vamos te sair daqui. Não. Você não tem tempo para isso. Você tem que me deixar aqui. Eu não posso. Você não vai desistir a minha final ordem, não é? Antes de sair. Eu tenho uma confissão para fazer. Tem uma razão eu não estava tão quente em você desde o começo. Lembra aquela lista de pessoas Skynet marcou para terminação? Eu menti. Eu disse que você era o número 3. A verdade é que você é o número 2. Não é o número. Caralho, mano. Usa um vento na sala de comandos para passar por eles. E então, encontre o Conor. E dê-lo essas co-ordinates. Não se preocupe com mim. Se eles virem aqui, eu vou apenas reasonar com eles. Eu ainda tenho um par de revistas com argumentos. Agora, vá. Boa sorte, Jacob. Que merda, cara. Cadê o duto de ventilação que eu tinha que pegar? Caramba, mano, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado aqui, mano. Todo mundo morreu, mano. Eu vou correr, mano, não vou ficar brigando com todo o bicho, com todo o T-800, não. Ah, é por aqui. Ah, é pra cá. 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 Ah, que pariu, mano. Todo mundo, cara. Ah, é pra cá. 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 Não só, né. I headed out to find John Connor and his north division to take part in the last all-out attack. Anyone receiving me? This is Sergeant Jacob Rivers, DN 46890. Anyone out there? I'm sorry. There is no one alive man. Caramba! Skynet Guard to them. If anyone's hearing this, please respond. Is anyone else out there? God damn it. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I got it! Look! We got one! He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Todo mundo acha que eu sou o Terminator, velho. Mas você vai ter que perguntar para você. Ele está esperando para você lá. Ele é o único sobrevivente da divisão da Baron. Esse é ele. O que o Conor está falando. Sgt. Caramba, mano. John Connor. John Connor, galera. O que é melhor? Cmander. Sgt. Rivers. Eu estava esperando você. Eu tomo a liberdade de recolher os coordenadores do Centro-Corp. Eu espero que você não se preocupe. Não, não. Nós estamos preparando para atacar o Corpo? Eu enviou uma unidade para fazer isso. Nós estamos preparando para o equipamento de desplazamento. Muito bem, Skynet percebe que eles perderam essa guerra. Então eles vão tentar enviar os infiltrators de volta em tempo para evitar isso de acontecer. Nós temos uma chance. Obrigado aos códigos de segurança que o Mac ofereceu, nós conseguimos pegar o controle de um tanko de H.K. para a primeira vez. Isso deveria nos dar a vantagem contra a grida de defesa de Skynet. Nós o derrotaremos de uma vez por todas. Eu entendo que tudo isso pode ser confuso para você. Então, se você tiver alguma pergunta, agora é o tempo de perguntar. Eu ajudei o Dr. Mac. Então, ele vai... Isso é como você sabia que o Nuk sentado não estava no observatório. Como você sabia que o Centro-Corp não estava no observatório? Entender a natureza do tempo mudou a me antecipar os eventos mais desesperados. Então, quando eu aprendi de um amigo nosso mutuo que um Terminator foi enviado para o nosso tempo, eu suspeitava que o futuro que eu estava contado iria mudar. Mas o que você quer dizer? Quando aquele infiltrator se conectou com Skynet, ele nos avisou sobre o ataque no observatório. Eles tinham que mover o Centro-Corp, senão eles perderiam novamente. Infelizmente, a inteligência que nós recebemos veio com um custo. Mas se existisse de qualquer maneira, eu teria tomado isso felizmente. Quem é o estranho? Em um futuro alternativo, nós chegamos ao equipamento de desplacimento de tempo e enviamos nossos soldados em tempo. Como sempre, a missão foi garantir a segurança das pessoas que o Skynet marcou para terminação. um deles, um deles foi você. Com a importância da sua missão, muitos voluntariaram para voltar. Então, eu peguei por mim para escolher um protetor de um deles. E o que eu escolhi foi você. Você é o que foi um estrangeiro. Caralho, galera! O estranho era eu! Por que eu estou atrapalhado para terminação? Você é o que descobriu a verdadeira local do Centro-Corp. Você é o messenger da inteligência que poderia levar ao desfile de Skynet. Eu tenho certeza que você vai descobrir o resto quando o tempo vem. Mas agora, eu quero que você se preparasse. Amanhã, soldado, Nós paramos Skynet. Caralho, galera! O estranho era eu! Linha de frente. John Connor antecipou tudo o que aconteceu. Ele sabia que esse Skynet tentaria nos enganar e tinha fé que eu lhe traria essas coordenadas. O nome Connor sempre foi sinônimo de esperança e agora eu sei porquê. Eu tenho fé que ele nos guiará através dessa batalha final. Caralho! O 124 estão no caminho para o Centro-Corp. Então, nós melhoramos se preparar. Pegue o que você precisa, Sgt. Beleza! Pegue o que você precisa. Ok. Eu não quero ficar pegando... Espera aí. Não. Eu peguei uma arma que eu não queria aqui, pô. Ah, isso aqui tem mira? Então, vamos soltar. Isso é um plasma de um Terminator, não é? Vamos soltar isso aqui também. Solta 12. Não, não vou soltar 12 não, que ela é a minha fiel escudeira. V25. E fuzil de plasma é aquele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou parar de usar esse fuzil aqui. Vou soltar ele. É, essa aqui é a sniper que eu tava, beleza. Beleza. Ah, essa aqui é... Essa aqui é uma sniper de verdade. Isso aqui... Plasma. Tá. Beleza. Netralhadora de plasma. Deixa. Deixa. Caramba, mano. Deixa eu ver umas paradas aqui. Deixa eu aprimorar. Dano. Então vem pra cá. Então vem pra cá. Estabilidade. Estabilidade. Aí sim. Vambora, mano. Vamos lá, John Connor. Sgt. Sgt. Rivers. É hora. Eu quero que você... take a team of my soldiers... and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE. But don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Vem embora, mano. Commander. 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 É agora, galera. Tamo indo pro final. Bem embora, mano. Dr. Marshmallow, vamos lá atrás. We're waiting up ahead. Vem embora. The defense grid. I see it. 1, 2, 1, 7, 3 2, 1, 2, 1 where are the drones? behaved Aia! Cabeça-se! Aia! Cabeça-se! Cabeça-se! Determine a desfileção! Avanço para enviar a lançar! Atenção! Atenção na T-47! O que é isso? Meu deus do céu, mano! Morreu! Engraçado! Cuidado, mano! Vambora! Ae! Ae! Another sector cleared! That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. You've gotta keep going. Muriel! Down it! Perfect timing! Ae! T-47 ahead! Two of them! Sergeant! I've got a visual on the defense grid turrets! Bacilla! Flight out of thesteria knife! Commander, the defense grid is active. We can't go through. No way, no how! The HK tank is on its way. Hold your position. Ae! Nossa, beleza. Tudo bem. A defesa grita se derrubou! Rivers, status! Nós caímos a defesa grita, Commander. Boa. A H.K. vai acompanhar. Receive em frente. Lembrando que ainda não está terminado. Veja o fogo! Esse tanque é o nosso! Caralho, galera! Não! Não, 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 não. Eu fui abaixar para dar o tiro, mano. Eu me matei, que droga. Vamos lá. Check your fire! That tank is ours! Cara! PUSH FORWARD! PUSH FORWARD! PUSH FORWARD! PUSH FORWARD! Rivers! I just received an insult to the 124. They've located the Central Core. It was at the coordinate team game! No strikes soon! Continue with the offensive! Cadê, mano? Cadê? Você não quer se morrer? Vamos embora, mano. Cadê? Todos, eu! Isso é isso! Isso é o labo que mantém a desplazamento de tempo! Spread it out! Cadê? Ah, consegui passar! Ah, consegui passar! T.D.E. just went online. Eu vou repetir, TDE já foi online. Rivers, não há nada de parar agora. Silverfish, pegue a cobertura! Está acontecendo. Skynet está começando a mandar os Terminadores. Impressiva! O primeiro Terminador já foi passada. Fossa! O terceiro Terminador já foi passada. O terceiro Terminador já foi passada. Aê, morreu. Destruímos o tanque. A porra! Que caralho, mano! Que caralho, mano! O terceiro Terminador já foi passada. 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 Caralho, mano! Você é louco, mano! Será que a gente venceu a guerra ou a batalha? O que é que vai ser o seguro de segurança da pessoas marcadas para terminação? O primeiro protector deve ser Sgt. Kyle Reese. Ele vai apoiar a T-800 que está atratando a minha mãe como se fala. Por matá-la, Skynet vai tentar me errar de me de ever existir. O segundo vai procurar a T-1000. T-1000? A Terminador made of memetic polyalloy, sent back to kill me as a criança. A single prototype created by Skynet. É muito poderoso para uma pessoa humana. É por isso que temos que enviar um Terminador de nosso próprio. Temos que... Você tem a CPU que Mac reprogramou? Eu tenho. Você quer enviar um Terminador para proteger sua própria? Não você vai ter medo? Eu vou ter. Então, temos a questão do Infiltrator que foi enviado você. A guerra pode acabar para você agora, mas a pergunta é... Você é capaz de sacrificar seu futuro para proteger seu passado? Por estar aqui, você já provou que isso não é além de suas habilidades. Eu vou deixar a decisão para você. Vou poder resolver minhas pastas erradas? Eu sempre acredito que o futuro não é fechado. Não há mais o que nós fazemos para nós. Nós mesmos, você tem o poder de mudá-lo e proteger os que você importa. Então, o que será? Caramba, mano! Vou voltar! Eu vou fazer isso. Eu vou voltar. Vamos esperar que eu não se derrubo dessa vez. Deixe-nos começar. Caralho, galera! Caramba! John Connor preparou o equipamento de time-displacimento para trazer os protectores de volta em tempo. Ele sabia que a final de uma batalha não seria fechada aqui, mas em passado. A soldado de resistência chamada Kyle Reese foi o primeiro homem de voltar para 1984. O objetivo era proteger Sarah Connor, a mãe de John. O segundo foi não um homem, mas um Terminator. Usando o chip que Dr. Mac reprogramou, nós tomamos controle de uma única unidade de infiltrador. O modelo de sistema Cyberdyne-101. Ele foi enviado em 1995 para interceptar o único protótipo T-1000 e proteger um jovem John Connor. Eu não poderia ter alguém que riscasse sua vida para proteger-me. Isso é por isso que eu decidi ir para mim mesmo. Isso me deu uma chance de errar os erros das minhas ações. Depois de 30 anos, essa guerra contra as máquinas é finalmente terminada. Mas não todos nós vivemos para ver o fim disso. 30 anos! Será que a Beryn sobreviveu mesmo? Todo mundo morreu, mano. Ele foi um bom homem, com um bom coração. Ele foi um bom homem, com um bom coração. O Beryn me perguntou para matar o Mac, mas eu não consegui fazer isso. Ele saiu logo depois da minha avaliação, apenas para ser capturado por Skyrim. Nós o encontramos vivo em uma das prisiones de Skynet. O Doutor Mac está vivo, mano. Menos mal. E como eu, foi hora de começar a finalizar. Ele mesmo salvando ele mais jovem, cara. Muito massa, cara. Cara, que foda, mano. Cara, gostei do jogo, velho. O jogo não é ruim, cara. Vamos avançar aqui. Vai, avança, 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 avança. Aê! Será que acabou? Será que acabou? Ou a gente vai para a tela inicial? Bom, nós temos aqui as DLCs, galera. Linha da aniquilação, modo infiltrator. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu gostei do jogo, mano. Eu vou estar trazendo mais coisas sobre o jogo. Mas eu vou estar fazendo long plays de outra coisa à noite. Beleza, então? Falou! Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e comentar. Falou! 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 Obrigado.